E aí? Coranbro aqui! Eita, coração! Leque! Sei que me ama! Sei que vizinha essa chata, pelo amor de Deus! Tudo bem com vocês? Eu sou o João. Eu sou o Chá. E eu sou o Kiumi. No vídeo de hoje, vamos fazer um teste de psicopata. Quem é o psicopata? Quem é o psicopata do Coranbro? Eu já acho que... A resposta está clara. Puxa, você está muito cansado hoje, velho. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Vai agora, vai. Dia cansativo e produtivo, né? Bom, esse teste vai ser em formato de perguntas com respostas, tá? E vocês têm que imaginar. Eu vou dar a pergunta, vai ser um cenário, alguma coisa do tipo. Vocês vão imaginar e dar a resposta, tá bom? E tem a resposta com essa. Eu vou ler para vocês e vocês falam o que é. Fechou? Quem chega mais perto é o psicopata. Exatamente. Vai pelos pontinhos. Demorou, vai. São São. E também lembrando que esse vídeo vai ser patrocinado pela D&R Security, galera. A melhor empresa de tecnologia e segurança do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal rumo aos 10 mil. Falta pouco para a gente soltar a foto que já segue a gente no Instagram. A foto que? 150? É, por aí. Por aí, por aí. Falta muito pouco a gente. Beleza? Então se inscreve. Bora pro vídeo. Bom, aqui vão ser alguns casos que vocês têm que solucionar e ver quem é o psicopata. É um top. Situações. Sim, são situações. Vai. Falta a primeira aí, que o show vai aceitar tudo. Caso 1. Assassina em série. Uma assassina em série convidou uma possível vítima para sua casa. Elas jantaram juntas e a assassina ofereceu uma maçã à vítima. A vítima disse que estava satisfeita. A assassina dividiu a maçã em dois para que pudesse dividi-la. As duas começaram a comer a maçã e, após a primeira mordida, a vítima morreu. Então morre, diabo! E vem a pergunta. Se as duas comeram, como uma morreu e a outra sobreviveu? Como uma morreu e a outra sobreviveu? Sempre que as duas comeram. É assim, ó. É uma maçã. A pessoa chamou... Eu chamo o Joe pra comer em casa. Só que só tem uma maçã, entendeu? Aí eu pego uma faca, tá ligado? Cortando meio, pá. Ah, essa aqui eu nem vi a resposta, mas já imagino. Aí eu dei pra você a maçã e eu comi a outra metade. Só que só ele morreu. Foi assim, ó. Eu vou explicar o meu ponto. Ele pegou a faca, botou um lado da faca com veneno. Não, não, não. Aí cortou. Aí a outra... Deu a metade. Cuidado. O que? Esse... É isso mesmo. Ó... E... Certa resposta! É a resposta! Fata! Fata, velho. A assassina usou uma faca com veneno em apenas um dos lados da lâmina. Não, mas isso é fácil. Ah, mas isso aí é a decisão óbvia, né? Sei lá. Vai, próximo. É, somos psicopatas. Um, um, vai. Um, um. Caso 2. Mistério químico. Um químico famoso foi encontrado morto em seu laboratório. Certo. A polícia sabia que duas pessoas estavam envolvidas no assassinato. Havia cinco suspeitos. Felice, Joshua, Nicholas, Nathan, Nathan e Peter. Vocês são um bando de filha da p... A polícia encontrou uma nota escrita pelo químico. A nota dizia, entre parêntes, 26, tracinho, hífen, 3, hífen 58, barra, 28, hífen 27, hífen 57, hífen 16. Mano, eu já te perdi. Já nem lembrei direito da história. A polícia resolveu o mistério imediatamente. Quem são os assassinos e como a polícia descobriu? Imediatamente? Com os números lá? 70, 26, F, J, K, 58. 28, 27, 57, 16. Isso é algum tipo de algoritmo? Ah, não sei. Ah, o que me deve saber. Nossa, eu não vi a resposta, mas, sei lá, deve ser alguma coisa com tabela periódica. Eu também acho. É químico, não é? É. É número que é tabela periódica e saiu... Ué, abri a tabela periódica. Não, não dá. O nome? Eu nem sei. Só veio o número. 6, 3, 58. Ah, faz aí. Mas o que é 26, 3, já? É... 26. Fe... Li. Félix. Um dos cinco assassinos. Quem que é? Felice. Felice. O próximo. 28, 27, 57, 16. Nicolás. Ah! Nicolás. E o outro? Resolvido. São dois. Ah, são dois? Ah, isso é muito fácil. Deu certo? É isso. É muito rápido, né? Ah, nem precisa ser descompatro. Acho que nem descompatro. É. Acho que é caso de prova de Enem, só assim. Ó, o primeiro e o segundo. É, eu já... Já gosto dos comentários. O primeiro parece aula de física. O segundo parece ser químico. Vai. Vai. Caso 3, assassinato em casa. Um homem foi encontrado morto no domingo à tarde. Na hora do assassinato havia quatro pessoas na casa. A esposa. O cozinheiro. A empregada. E o jardin... Jardineiro. A polícia foi chamada para investigar o caso. Todos disseram o que estavam fazendo. Esposa. Ah, eu estava lendo um livro. Ah, que delícia. Ah. Cozinheiro. Eu estava fazendo café da manhã. A empregada. Ela estava arrumando a mesa. Jardineiro. Eu estava... Aguando as plantas. Tá. Bom. Depois de ouvir as declarações, a polícia prendeu o assassino. Quem é o assassino e como a polícia sabia? A gente não fala da... A esposa. Ele estava lendo um livro. Cozinheiro. Eu estava fazendo café da manhã. Empregada. Eu estava arrumando a mesa. Jardineiro. Eu estava aguando as plantas. Claro. A pergunta é de novo. A pergunta é... Não, no começo. Fala de novo. Situação. Um homem foi encontrado morto no domingo à tarde. Na hora do assassinato. Enfregado. Ah, cozinheiro, amor. Cozinheiro. Estava fazendo café da manhã à tarde. Pô, isso não é. Desculpa. 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 Sim, desculpa. Vai, vai. Outro, vai. Meu Deus do céu. Caso 4. Dinheiro roubado. Um homem colocou uma nota de 100 dólares sobre a mesa e saiu para trabalhar. Quando retornou, o dinheiro havia sumido. Aham. Há três suspeitos. O cozinheiro, a empregada, o eletricista. De novo o cozinheiro, hein. O cozinheiro disse, coloquei a nota embaixo de um livro para deixar ela segura. O homem verificou a nota e a... O homem verificou e a nota não estava lá. A empregada disse, tirei a nota de baixo do livro e a coloquei entre as páginas 10 e 11 para não tê-la segura. Tá. O homem verificou e a nota não estava lá. O eletricista disse, vi a nota aparecendo no livro e a movi entre as páginas 11 e 12 para deixá-la segura. Há. E, novamente, o homem subiu. Quem era o ladrão? Quem era o ladrão? Quem era o ladrão? 10 e 11? Primeiro, o cozinheiro colocou embaixo do livro, tá? Mano, eu acho que é o último cara. A minha cozinheira colocou... Eletricista. A cozinheira colocou ainda mais na 10 e 11. É o último cara. Eletricista 11 e 12. Mas tem o quê? Porque se a pessoa colocou lá, é porque... Não, se a segunda pessoa falou que botou no 10 e 11, é porque realmente estava lá, pá. Se o último falou que viu que estava no 10 e 11 e colocou no 11 e 12, é porque realmente estava lá, no 11 e 12. Eles estavam falando a verdade. O último estava falando a verdade. Você. Eu acho que é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? Tá certo, essa é a lógica. Isso é cozinheira. Eletricista. O Charlie não sabia não. 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 Caso 5. Janelas embaçadas. Bin foi encontrado morto em seu escritório pelo seu amigo John. E o... John chamou a polícia e contou o que havia acontecido. Disse... Eu estava passando pela casa e bem quando vi... Nossa. Na casa de Bin, quando vi a luz acesa em seu quarto. Decidi ver por fora para ver se ele estava lá. A janela estava embaçada, então eu limpei e vi o corpo. Chutei a porta da frente para entrar e vi que meu amigo estava morto. Eu chamei a polícia imediatamente. John foi preso pela morte do amigo. Qual a polícia soube que o John é um assassino? Por causa da luz. Ele falou que a luz estava ligada. Só que... Como é que a janela ia ficar embaçada? Sinto que estava bem visível. Não viagem. Falou que estava embaçada. Falou que estava embaçada. Falou que estava embaçada. A janela não é. Sim, mas por que ela estaria embaçada? Não sei. Por que ela estava embaçada? Ué. Por que ela está uma sauna, sei lá, uma coisa assim. Para calo... Alguma coisa. Na treta ali na água. É, pode ser não. Pois não, a janela estava embaçada. Já não estava embaçada. Tá, mas esse não é o motivo. Não, não é o motivo. Eu estava passando pela casa de Bin quando vi a luz acesa em seu quarto. Decidi ver por fora para ver se ele estava lá. A janela estava embaçada, então eu limpei e vi o corpo. Chutei a porta da frente para entrar e vi que meu amigo estava morto. Chamei a polícia imediatamente. Porque ele limpou. Não, o que que é? Ele limpou? Ele limpou. Porque ele limparia se ele soubesse que... Tipo, se ele não soubesse que tinha uma pessoa morta lá. Não tem um motivo de limpar. Ele queria ver a casa do Ben. Você estava lá? Mas ele... Ele limpou, João. Ele limpou. Isso. Então, mas... Ele não sabe se ele é inocente. Ele não sabe se tem uma pessoa morta lá. Sim. Só que ele sabia. Por isso que ele limpou. É isso a minha resposta. Eu não vi a resposta. Eu não vi a resposta. Mas eu acho que é. Quando ele está do lado de fora, é difícil embaçar o vidro, né? Tipo, mano. Só embaça quando é um lugar fechado. Ele disse que estava do lado de fora e limpou a janela. Embaçado. Então, ele tinha que estar do lado de dentro, não do lado de fora. Ele limpou antes, depois chutou e entrou na casa. Entendeu? Então, ele já estava em casa. Ele limpou antes, tá ligado? Depois saiu, chutou e voltou. Ah, isso. É isso. A minha. O embaçamento se forma por dentro da janela, não por fora. John não poderia ter limpado a janela. Entendi. É isso. É. Todos nós somos psicopatas, então. Bom. O teste... A gente achou bem fraco esse teste. É. O teste psicopata bem, bem, bem fraquinho. Assim, ah. Então, todos os inteligentes são psicopatas. Olha. Você que é nerd, ele passa na você, é outro psicopata. É, fala aí. Se você acertou tudo, né? Era bem simples. Se vocês querem mais, coloca nos comentários. A gente pode pesquisar outros testes e fazer um bem mais. Um bem mais psicopata. É. Bem mais pesado, assim. Não tão leve. Tá bom? Seria um giro. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Falou!